Fala galera, beleza? Canal Drone Brasil Tecnologia, mais um vídeo pra vocês. Esse aqui é o F-550 do meu amigo Romário, lá do Espírito Santo, do Estado do Espírito Santo. A gente já fez a configuração, tá? A gente já montou o drone inteiro, já fez a configuração e hoje vamos para o teste de voo, beleza? Vou estar mostrando pra vocês aqui como o drone tá. A gente já pegou mais de oito satélites ali. O sistema de vídeo não tá ligado, tá? Tá funcionando, mas não tá ligado porque a câmera minha precisa de um cabo USB pra poder tá ligando. Eu vou usar aquela Xiaomi ali só na gravação mesmo, ela já tá operando e gravando, tá ok? Então o sistema de gimbal tá funcionando bonitinho. Vamos usar uma bateria de 6.3S e vamos decolar o bichinho aí pra ver o que dá. Peço pra você se inscrever no canal do Drone Brasil Tecnologia. Se você já não é inscrito, vem a fazer parte do mundo dos drones. O gimbal tá com essa borracha aqui pra poder travar um pouquinho mais porque ele tava vibrando muito, né? Só tem esse sistema de amortecimento. Vai ter que comprar outro, então eu coloquei essa borrachinha pra travar um pouco a câmera ali. Tá bom? Então vamos decolar o bichinho e fazer o teste de voo dele aí. Forte abraço a todos. Drone Brasil Tecnologia, vamos ao voo. Vamos decolar aqui em ATT, vamos decolar em GPS. Ó, Mário, essa chave aqui ela vai bater em ATT e vai travar o drone, ó. Tá? O drone tá travadinho aí, ó, como você tá vendo. Vamos fazer o teste dela, tá travado aqui no Outstude Road, tá ok? Vou virar o drone aqui pra gente ver ele de frente. Um pouco de vento, derivando um pouquinho. Aí tá o gimbal, tá? Posição de subida e descida do gimbal. Tem bastante vento. Vou subir um pouquinho mais ele aqui e fazer um teste de comando. Vindo funcionar perfeitamente, como você tá vendo aí, tá? Vou travar a linha ATT aqui, ó. ATT no modo... Tá travadinho. Como você tá vendo lá. Ele tá em GPS, tá? Agora eu vou colocar, vou soltar aqui, vou colocar no modo ATT e vou dar uma esticadinha. Vamos lá. Atraver de novo. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer ele pra você no modo... É... Home Lock. Então eu vou soltar aqui, ó. E vou bater essa chave aqui, ó. Bati essa chave, eu puxo pra trás e o drone vai voltar pra nós. Olha lá, tá voltando, ó. Esse é o modo Home Lock, tá? 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 Como você tá vendo aí. Agora é pesado, hein? Vou baixar um pouco o gimbal, a gente não vai ver porque não tá tendo retorno do SPV. Eu vou baixar um pouco o gimbal pra fazer uma filmagem ali embaixo. Vou levar um pouquinho pra baixo do drone ali. Vou fazer um teste de face safe nele, tá? Ó, vou botando a chave de face safe, que é essa chave aqui, ó. Bati. Tá? Já abriu o face safe lá, ó. Já deu sinal. Ele vai voltar pro pouso. Ó, lá. Virou. Tá, 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 o rádio tá parado aqui, ele tá voltando no feio safe, tá bom? Eu vou botar o feio safe, não vou querer que ele faça o pouso não. Então eu vou tirar aqui, ó. Tirei, bato em ATT aqui, jogo em ATT-I e volto em GPS. Vai passar. É, batei na sua cabeça, meu Deus. É isso aí, ó. Vamos trabalhando bem. Os comandos. Minha bateria tá meio inchada, então eu não vou abusar muito, tá? Minha bateria tá meio inchada, então eu vou botar o que eu vou botar aqui. É, não vou abusar muito porque a minha bateria tá meio inchada, eu vou pro pouso. É isso aí, tudo funcionando bonitinho. Vamos pousar o bichinho aqui. É isso aí. Minha bateria tá um pouco inchada, então eu tô com medo, porque ele tá perdendo um pouco de força, né? A motocicleta minha tá meio complicada. Esse é o canal do Dono do Brasil Tecnologia, esse é o dono do nosso amigo Romário do Espírito Santo. Mais um serviço concluído aí, perfeito. Ele deu essas balançadas, Romário, porque é um dono muito pesado. E a minha bateria tá com problema de... Tá com problema de amperagem, tá? É isso aí, se inscreva no nosso canal. Forte abraço a todos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!